Fala tu aí, Darlan, se a tela ficou normal? Vê se a tela ficou normal? Confere aí se a tela ficou normal. Aí eu vou essenciar você. Oi, moral pra fazer zoada, doido. Graças a Deus que eu mutei. É, onde é que tá o mar? Doente? Ainda bem como ter o mar. Vai cá ouvindo cara de bocão. Olha, onde é que tá o doente aí? Graças a Deus que mataram o mar. Tá bem que o doente aí saia. Vamos soar atento. Fala tu aí, Darlan. Sua transmissão tá normal agora? Não aceita, mano? Ele diz que tu é mulherzinha. Não aceita, cara. O que é que é que esse doente vê? Desculpa. Agora cá ouvindo? Mas eu vou criar, mas sai, sai eu vou criar. Música Música Tem que esperar, Calvito. Tem que esperar. Que mandou demorar, Calvito. Música Roberto é mestre, Roberto. Roberto é mestre. Música 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 Ah, é. Tá. É isso, Roberto. Só porque eu ia morrer pra titela. Ah, cara. Vocês são muito baitos. Vocês pularam tudo solto, mano. A cal era minha, mano. Vocês pularam sozinhos, mano. Oh, louco. Porque eu tava seguindo a cal que eu tava passando. Oh, louco, mano. Por isso que eu estranhei, mano. Porque eu pensava que vocês tinham passado a cal pra cal aqui pro observatório, mano. Eu já ia indo pro observatório, mano. Tem que camperar, né? Tem que camperar, né? Tô com duas armadas. Macho, tu acredita, mas que já tinha dois squads no observatório, dois tretrando, mano. Mas não teve como, não, mano. Eu não vou nem atirado. Tô com duas armadas, é. Tô com o bicho. Tu joga de quê, Roberta? De 12 ou de 40? Tá com um copinho de leite, pô. Essa dor está apelando demais, velho. Eu também não consigo, não. Ah não, doido O cara tá enando até 3, Neto E morri igual um boot, Neto Tá morto Entra na casa Vamos fiado, nós temos que cair junto Vamos cair junto Não cair separado não Vamos seguir a calma Vamos seguir a calma do Roberinho Eu vou passar a calma e segue E nós vamos Vai cair ninguém separado não Eu vou passar a calma e 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 eu vou passar a calma O cara passa meia hora para dar pronta esse corno. Não, o cara não deu pronta, eu vou chamar o carro Vita aqui. O cara não deu pronta, eu vou chamar o carro Vita aqui. Ei Pereira, 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 outro sem carro. Não está ficando só, manda mensagem, vai para aí, vai Neto. O cara não deu pronta, eu vou chamar aqui. Ora, Calvito, meu filho, entre. Ficou só, Calvito. Ficou só, Calvito. Comenta aí, Brandina, quantas kills você quer que eu faça para você? Ei, Calvito. Pronto, vou errar um squad aqui para você, Brandina. Você vê que aqui nós é insano. Calvito, passa cá, Calvito. Passa cá, Calvito, passa cá o sério. Calvito, passa cá, Calvito. É um bicho doente, mano. Ei, Calvito. E o Darlan tá dizendo aqui que tu não leva um squad, não. Darlan tá dizendo aqui que tu não leva um squad, não. Pegar arma na casa aqui, Roberta. Ei, Roberta, culpou o iPhone, não. Pau, vista disso, mano, que a tela do iPhone ainda tá com problema. É R$ 800,00, uma tela pirata, mano. Caro demais, velho. É, Brandina, tô pegando nem arma, Brandina. Assim fica difícil. Ah, não, Neto, não empurra, não. Eu pensei que o Neto tinha empurrado. Salve o cara, Calvito. O jogador ruim, eu doido, cara de pistola, ele de doze, ele quase que não derruba. Matou, Calvito, alguém? E o Neto levou um, tem só mais um, então. E aí, Viano, então os caras tão tudo na alta, caso. É o Calvito. Vá do morro, vá do morro. Vá do morro. Eu vou subir atrás de um kit. Em cima, Roberta. Bora, 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 bora. Só pegar a bala de doze aqui. Tá bom. Agora, só pegar a bala de doze aqui. Vai, bora, 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 bora. Se eu Se eu for por aqui Eu pego o costa Beleza, beleza Na hora que eu ia dar um tirão de doce O cara deitou Pega kit, Calvito Tem kit aqui, mano Nenhum Pega aqui, Calvito Kit Aí sim, Brandino Vai lá, mais tarde nós joga Tamo junto é nóis Eu não matei ninguém ainda Tô de enfeite Esse cara não tá amarrado aí, não Eu não tenho gel não Se algum de vocês cair aí Eu não posso levantar não Tem P40 aqui, ó Quem não tiver, ó Até aqui, ó Aperta o carro aí, né Mas já é G18 Parece uma arma de Rush E aí E aí E aí E aí E aí Estou subindo aqui Marrocario Pega aqui, Calvito Pega aqui, pega aqui E aí E aí Tem não Eu tenho, eu tenho E aí E aí Vamos ver quem é que vai Vamos ver quem é que vai fazer aqui oipada do dia Naquele dia Naquele dia foi o Felipe Naquele dia foi o Felipe Vamos ver quem é que vai fazer aqui o drop Vamos ver quem é que vai fazer aqui o drop Pegar o Rambão Pegar o Rambão ou o Gold Rapaz, se não tiver cara aqui na PEC, esses caras estão todos escondidos. Tem cara aqui, os caras estão vindo aqui atrás de mim. Mas eu tô achando que vai vir cara daqui. Ele tá na janela de cima. A do lado direito. Ele tá bugando o renda em cima de mim. Acho perigoso o cara tomar a costa aqui, mas vindo daqui. Pega, pega, pega. O cara vai dar janela, vai deixar nós sair daqui não. Olha, o cara tá vindo aqui, Neto. Nossa frente. Bora descer Neto. Vou personar esse cara fora da safe. Eles estão aonde, Carlito? Vou descer uma roberinha aqui. O que é isso, doido? Doido do meio da onde? Lá da árvore. Lá da árvore. Tem que... Dá não, Carlito. Até o roberinho, se não der a volta aí, vai tomar lá de cima. O Carlito ainda não morreu. Eles estão tudo aí, Neto. É pra safe, mano. O gás vai bater, viado. Tem que ir por baixo, mano. Por cima não vão deixar, não. Faça o roberinho segurar os caras aí. Não, tu não sai vivo daí, não. Tu vai chegar vivo ainda. Tu vai chegar vivo, Neto. Porque o roberinho tá tretando com os caras aqui, hein? Ih, tá morto então. Não tinha nem o que fazer, velho. Não tinha como subir, não. Esse cara aí é muito errado. Aquele deu foi um tiro em meu correndo na cabeça. Então, é muito feliz. Tá infinitamente que ele pode fazer aqui com os caras aí, né? E aí E aí Ei, Coringa, está com calma? Tem que ter calma, tem que ter calma que está em live, senão nós não te ouve É, mas vai lá, deixa o like lá E aí E aí E aí Mas é três jogadores É, três jogadores na guild O bicho é feio, né? É mais feio que o Marco, né? O Calvita errava do Marco Mostrar o rosto, Coringa Não pode ser o Black, não O cara deve assistir, não Pega uma arma de ruxa aqui, ligeiro Pega uma arma de ruxa, ligeiro Aqui, Calvita Aqui, Calvita Pega aqui, Coringa, P40 Pega P40 aqui, ligeiro Está aqui, ó Está aqui na casa, mano O Carruel, vou pegar Joguei com duas armas de ruxa Olha o cara subiu, Calvita O cara subiu Cadê, mano? Estou indo, Calvita Não dá, não Não dá para salvar deitado, não Eu não posso descer, não Se eu descer, eu morro Pega, atira o mesmo Pega, atira o mesmo, Calvita É, dá, pô Não dá para salvar deitado, viado Não dá para salvar deitado, viajado É, não dá para salvar deitado, viado eu tô com 70 de HP velho E aí calveteiro para ter pintado cara o rosto do Coringa cara para nós para conhecer ele cara a ver se for mais feio com Marco meu Deus do céu viu tava bom de enterrar viva o Coringa é desumilde meu Coringa só responde o Neto e o Ramiro ele tá traumatizado mano que uma vez eu matei ele na sala na panela não sabe Coringa é um bebevete é o Black cara é o Black versão é o Black versão fimose é o Coringa o Coringa é boot cara Coringa morre para mim direto ele que não admite desde a época da Betas que eu matava não mas desde a época da não mas ele é ele é da vandu ele é da vandu ma ele é da vandu ma até que o Mark butou ele lá na risa lá fica arrumar lá irmão o campeonato da Guild vai ser dia 10 eu acho calvete cara não matou a Line sozinho calvete tem um colete verde aí dentro o que quiser tem mal o Coringa vai cá e viu o viado fica sem caldo mas o Coringa vai cá e viu o viado fica sem caldo O buranga é desumilde, mano. Só fala com o Marco. Acho que o Coringa tem medo, mano, de eu matar ele no X1. Por isso que ele não fala comigo. Acho que eu não mato o Coringa. Acho que eu não mato esse boot velho, só com um tiro de 12. Ninguém dá esse X e fica vivo, não, jogando X1 comigo. Mato o Coringa brincando, Calvito. Acho que o Coringa morria pra mim direto, mano, na época da Betas, nas salas. Por que tu não entrou, seu baitu? Tem que entrar, viado. Na próxima tu entra, mano. O Coringa é desde a Betas, meu Coringa. Não, ele... Não, o Coringa... Não, mano. Deixa eu dizer... Deixa eu dizer um negócio... Deixa eu dizer um negócio pra você aqui. O Coringa é meu brote, cara. Ele sabe que ele é meu brote, cara. Ele sai da guild no dia que ele quiser, né? Quando eu posso impedir, né? Só que eu não tiro, não. Ele sabe, mano. Tá aí não, né, Calvito? Tá aí... Essas brincadeiras aí é vocês que tiram, vocês que se viram. O Coringa é me tecou, mano. O Coringa é meu brote, cara. 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 O Coringa é meu brote. Fala tu aí, Coringa, se eu não te conheço desde lá de trás. O cara tá lá na casa, né? Ah, não. O Coringa tá muito miado. O Coringa é meu brote, cara. O Coringa é meu brote, cara. Calvito, tem que marcar o Oscar, Calvito. Tá fazendo aqui do outro lado, fiado. Se eu não te conheço. E aí, dá para mim. A gente tem que marcar o Oscar. O Coringa é meu brote. Tem que marcar o Oscar. Tem que marcar o Oscar, né? A gente tem que marcar o Oscar. Manuco não vai ter saído dessa guarita, não, viado. Eu ia dar o flanco no cara, mano. Fica aí, Calvito. Dá a volta por aí. Eu ia dar o flanco no cara, viado. Beleza, beleza, Neto. Tamo junto é nóis. Olha o cara aí, Calvito. Morreu, Fimato. Morreu. Morreu, Morreu. 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 Ei, Mayara. Ei, Mayara. Fá að túl, Bú, Kú, 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 Kú. A hora, Coringa. Saíram. Vou chamar os caras aqui, peraí. Saíram. Ô, Goku, cê é de qual a guild, Goku. Fica aí, Mayara. Tu é de qual a guild. Tu é de qual a guild. Tem troca de nome? Faz isso, porque eu boto tu na guild. Tu jogar um X treino aí. E no futuro jogar camp. Sei lá, aceitei um monte de gente esses dias. Vamos nós três mesmo. Tá bom. Vamos nós três mesmo. Quarto aparece. Ô, Calvito. Se tua internet tiver caído, fala aí nos comentários aí, Calvito. Manda nos comentários aí se tua internet caiu. Eu não tô te achando aqui no jogo, não. Eu jogo em live no YouTube. Eu fazia Nanimo, pô. Mas Nanimo é muito pai. Aí eu vou... Eu tô fazendo no YouTube, mas dá pouca gente. Agora que tem 40 inscritos, eu acho. Sei lá. Mas Nanimo sempre dava 500. E aí, Mayara, quando é que vai entrar na SX, Mayara? Arrumou a line aí, Goku, pra entrar pra guild? Arrumou a line com teus amigos aí, pô, pra entrar na guild? Arrumou a line com teus amigos aí, pô. Ah, Calvito, na próxima tu vai, Calvito. Fica a line aí, Calvito. Na próxima tu vai. Que bom que... Pai da SX, Pai da SX, FF. Pai da SX, FF. Não tem meu nome aí, né, ó. Aí tu só... Tudo separado. Aí tu bota FF no final que aparece. Vem lá, pô, a qualidade da imagem. Qualidade topzera, feita de um Xiaomi Note 8. Xiaomi Note 8, a imagem aí, ó, limpinha. Estranho, que buga, viado. Não sai... É estranho porque não sai a voz do squad, não, viado. Nem se baixar a Discord sai. Sei por que é. Pô, eu tenho que ver isso. Se você fizer o clipe post no Instagram da Guild. É doido, pô. Na AnimoTV, mano, batia 7 mil visualizações, pô. Nosso Xtreme. Só que aí depois eu desanimei de farrelar e parei. Porque eu queria pegar nível 6, pô. Pra poder ficar clipando aí, jogada, né, aí. Aí eu fiquei com raiva e desisti, desespera. Não se preocupe não, que se eu morrer, eu pego você. Se você fizer uma mitada mesmo, eu posto no Instagram da Guild. Todo mundo vê. Tô indo aí. Eita, eu pensei que era um cara, mano. Pensei que era um cara que vinha atrás, mas era Maiara. Maiara não, Xavuz. Cuida aí, cuida aí, cuida aí. Cuida aí. Já roubei. Eu que matei. Matei dois já. Tava mesmo, hein? Eu pensei que quem tinha caído era tu. Tem mira térmica aqui. Alguém quer? Não. Ah, Goku. Eu acho que nós joguemos contra squad, mano. Eu acho que nós caímos no mesmo squad do contra squad. Eu acho que tinham adicionado um cara com o nome igual. O negócio aqui... Tchau, tchau. Pegar mestre uma semana, essa temporada. Começar a jogar para pegar ponto. Pegar mestre. Vamos, vamos. Aonde? Para cá? Sim, marcou, marcou. Tem mais de um? Tem mais, né? Que não morreu direito. Mas essas duas é apelando pra caralho, viu? Marco, marcou, não caiu nessas pegadinhas de alô, não, Marco. Relaxa. Tem alô pra essa sua prima aí, não, meu brother. A imagem tá boa, Gucu? É, no Note 8. Essa mãe, essa Mayara joga pra caralho, viu? Opa! O cara tá atrás do gel ao reverso, né? Quebrar o gel ali. Não tem ninguém ali no gel, não. Cai não, Mayara. Eu tenho gel, não. Eu estou aonde? Ih, derrubar a Mayara. Sem ter. Ih, via. Tem, tem. Nem vem não, nem vem não. O cara tá lá no fundão. Vou salvar a Mayara. Deixa o like aí pro Chavoso também, que o Chavoso merece. Recua, Chavoso. Recua. Recua, Gucu. Tu vai tomar dois cães. Nossa Senhora, doido. Ah, porra, viado. Vem aí, na tua TV. Ah, porra, viado. Ai, Chavoso. Quebra o gel, Chavoso. Morreu. Ah. Não, Chavoso. Vai não. Recua, Chavoso. Eu patei naquela hora. Entra aí, Calvito. Já entra aí, Calvito. Ora, né? Que negócio de vem x1, Marta? Tu é boot. Joga, Gorrão. O Gucu joga muito. Vem aí, vem aí, o Kappa. Vem aí, vem aí, Gucu. É agora, hein? Ei, Coringa. Tu tá vacilando, né, Coringa? Saindo do squad, né, Coringa? Aí, tu, 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 tu fode o pai da SX, Coringa. Não pode sair do squad, não, Coringa. Se esse gel tinha ficado vivo. Entra aí, Calvito, entra aí, Calvito. Vai fechar o squad comigo e a Mayara. Fala tu aí. Vai, vai. Porque tá faltando um. Deixa a Mayara, vai. Deixa eu usar pele. Deixa eu usar treta, hein? Deixa eu usar radicório. Morreu. Sai. Coloca, segue nós lá no Instagram, Goku A SX Gaming A SX Gaming FS Manda os caras seguir lá, pô Manda os caras seguir a live lá, pô Bora, Calvito, bora, Calvito, entra, Calvito Não, Marcos, você não vai, não, Marcos, você é ruim demais, Marcos Vai entrar o Calvito Calvito, Calvito Calvito, Calvito, Calvito Ô, Mayara Toga bem, mano, eu vou pegar o mestre direto Toga de A.W. Toga de A.W. Sim, Calvito Vai ficar apertando esse negócio, Ray, cancelando Ele tá sem carro, Viado, Ray Na próxima, Ray Próxima ele vai Tá pronto Próxima Coringa vai Maiara, Mayara Também Se tiver aí, Coringa Se tiver cá, eu comenta aí Ô, Calvito, os caras vão entrar na guild, meu filho As contratação aí, ó Mayara, pô SX Mayara, SX Goku Não tem o Gohan lá, que é o Marcos Agora vai ter o Goku Pai e filho Ô, Calvito, você viu as capas do Goku, Calvito? Vou lá aqui mesmo Ih, viado, tá caindo squad ali, Calvito Ih, viado, tá caindo squad ali, Calvito Tem não, tem não, mas está atirando de cima. Eu morri, viado. O cara está de doce pequeno, mas está miado, viu? Está miado, calvito. Vai subir aqui. Ah, não, viado. Me descarregou. Boa, Goku. E aí, calvito. Dá um kit aí, calvito. O que você acha, calvito? As duas contratações aí da SX, SX Mayara, SX Goku. Fala, tu aí. Ei, tem cara aqui com a Mayara, ó. A Mayara matou um aqui. Deve ter mais. A Mayara joga bem ainda, Mayara. Pega aqui, calma. Mas eu acho que eu vou tirar a Laura e vou botar o Miguel daqui. Também não recupero um HPzinho, hein? Tainé, Tainé. Tainé, Tainé. Tá miado, viu, Calvito? Da árvore, tá. Tumei Costa. E tô sem kit. Foi mal, Calvo Se eu tivesse kit eu tinha visto salvo Até vos vamos aí, Calvo Até vos vamos aí, ver se isso é bom Já roubaram a Maia aqui Ih, morreu Cadê a Maia? Achar muito ruim o cara jogar sem a lock Vem pra cá, vem pra cá Eu vou descer pra cá Achar ruim demais jogar sem a lock Ah não, viado É muito... o cara tá aqui, Goku Tá miado, cara Presta não, doido Eu quero jogar sem a lock Tá porra, viado Derrubou, Goku? Tava miado, mano É porque eu tava com pouco HP, mano Sem a lock A Valde é bicho mesmo E vai a SX, cara Acho que essa Valde é melhor que nós É porque os cara tem dinheiro É, mas nós tem um Marco, cara Os cara lá tem Charin Nós tem Marco Os cara tem Charin Nós tem Marco Os cara tem Will Nós tem Tuque A moral da internet ruim, viu? Jogando muito, viado Só capote E aí, Maiara Tá seguindo a live, Maiara? Bora, Coringa Bora, Coringa Você não fala Eu não jogo mais a live, mais, não Vai pro reto Bora, Coringa Coringa, meu filho Quando o mensagem vai pra ele Vai, Calma Tá com Calma? Vai pra perto do roteador, doente Ai, que doidão Se inscreve no canal aí Que agora vai ter capa do Fimosa Fala tu, Calvito Você não vai ter capa Ei, nem entrou Um viado Só capote, filha Eu tenho que fazer a missão dessa Laura logo, velho Porque eu não gosto de jogar sem a Loki, não Muito estranho A hora, meu bom Deixa eu falar no final É isso, Coringa Cara, eles iam sair da guild Que coisa foi essa, cara? Explica aí, pô Essa história pra mim aí Tô magoado, cara Com você, cara Você é meu brode Você sabe que você é meu brode Sabe que você é Você é dos mesmos Conta aí Fala tua aí A história Ramiro tem muita chifra Enquanto o Ramiro joga Free Fire, mano Os caras tão rogando com a mulher dele Mas é se esse cara pegasse mapa, menino Eles tão vindo Então não dá pra ver daqui, não Então não É isso, Calvito, mano Entrou, Calvito Tem que parar de baixar porno gay, Calvito Por isso que tua internet fica lenta, mano Tem escar aqui nas casinhas aqui de baixo Dá pouco, mano Dá pouco Porque no YouTube é natura, velho Não tem boot, não Tem só 20 É que eu tenho pouca escrita ainda Comecei a estar com uns dois dias, mas eu acho Eu fazia mais na Anima É isso, Ningo Tem um Tá dando A Mayara mata tu A Mayara te mata, gente A Mayara é pra rapa, gente Eu vou trazer ela pra guild, mas que ela joga muito É muito, muito mesmo Já tenho, já tenho Vou mandar pro Maciel, cara, pra eu postar lá no YouTube É não, Coringa É não, Coringa Tô indo aí Oxi, ah não, viado Eu tava trocando a arma Não, não Tava trocando era a arma Tá aí ainda Ele vai vetear Que é ver trouxa Ah, porra, doido Os capos que esse cara dá, mano O cara tá miado, Coringa Ih, tem um cara em cima, Coringa Ó, aqui o veio Correu O cara é de cima, mano Ah não, viado Eu fui trocar a arma mesmo na hora, doido Tu falava, tem cara aqui, mano Quando eu troquei a arma, o cara já tava do meu lado O cara já tava do meu lado O Goku só dá a capa, viado Um consulado de doze Ok, viado, 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 viado Ei, não, não Ele disse que a internet tá nove e nove É mentira do carro, vítima Ele tá sendo gado com as meninas do colégio dele E as meninas nem querem Fala tu, Goku Caputo E aí, Coringa Tem que procurar lá, hein, Coringa Terça-feira tem x-treino Tem que procurar lá, hein, Coringa X-treino, terça-feira Rapaz, eu vou lá pra rumo de marca Se o Coringa é bom de carro Comenta aí, Calfimosa A transmissão tá com qualidade boa Comenta aí, Calfito Mandar pro Maciel, viado Bota fé Sério Aí eu não sei Mandar eu vou Desreposta Só pode acordar o gato aqui O Coringa Ups, tá, Riu Joga bem, hein, pô Só capote, filho Se trocar o nome Eu deixo você entrar Tem coveitor aqui Tem coveitor aqui, ó Como é, Cucu? É isso, mano Joga, pô Nossa, ele é guia de campeonato Só não conseguimos ganhar nenhum ainda Mas a gente joga Uma hora dá Tanto bateu, uma hora vai É duro, viado Se o cara jogar Se o cara jogar campeonato é difícil, mano Na última safe toda vida fica Trinta e seis caras vivos Não dá, não Agora não, agora não Agora eu tô com o celular bom Agora dá pra me jogar Mas a gente amei que não dava, não Celular rei não aguentava, não É a hora, pô Deve dar uma partida Que eu vou mandar meu atizar Pra tudo Recovete dois aqui Na casinha de madeira E aí atrás Você nunca pegou mestre não, pô? Nada Então eu também sou ruim Já peguei Eu também não gosto muito não Mas às vezes é necessário Quando eu faço live Eu procuro tio Mas eu não acho Quando eu encontro Só vem esquadro pra cima de mim Nunca vem um É assim, hein? E tu vai fazer o que pra conseguir os onze Vai fazer o que pra conseguir os onze? E como é que compra um gift de onze real E na tua cidade vende, é? Eu pensava que era Eu pensava que era de quinze pra cima Compensa mais pra você gerar um boleto e pagar Porque você gerando um boleto e pagando Fica mais diamante Fica trezentos diamantes Por dez reais Qualquer coisinha, pô Se aparecer drop de um real, pô Se tu quiser que eu compre Não me dá a tua conta que eu compre na hora Drop de um real Eu não tô comprando diamante mais, não Tô comprando só a assinatura mensal Ah, você já tem na Play Store Já, três reais Ah, tá Pra mim nunca mais apareceu de um real O negócio chato Fazer a missão do dia dessa Que é o ventanil Não, eu vou comprar na loja misteriosa Aí eu vou comprar o personagem novo também E eu tenho o cartão level oito Eu vou botar nele Meus personagens é tudo pado O personagem de habilidade É tudo pado No full Aí Só compensa o cara ter o raiado Se o cara não focar pudo Mas se o cara focar pudo Não compensa não Beleza, Calvito Beleza Terminar tua vida aí Oxi É hack, é hack É hack, doido O cara derrubou nós tudo Em menos de um segundo A mira puxou na hora Tanto é que o cara quebrou Foi meu cabo Não mete o pé Não mete o pé Nem treta não Mas treta é besteira Desse menos uma mira Para ver Mas nem isso Sobrando Tem sobrando aí Não, não Vou segurar Tem o vento aqui Não, o Danilo foi Não dá não O cara vai derrubar de um por um Tem cara na Na factory aí Ih, fudeu Tem mais kit não Tem mais kit não É sofrido É sofrido É sofrido demais Joga sem alok Mano Pega essa katana aqui Desencar a katana Protege mais Do que É É Que é a panela Ok Tem coronha 3 aqui Só tem um Coringa Desumilde Só fala com quem é rico Oxê Não tem cara Não que eu vim Do CV Ele tá em cima Não é não Aqui ó Na casinha Tá aqui ó Tá embaixo De trás da Eita porra Doido É hack Viado A câmera fechando O cara Mano Nada a ver Pois não é A câmera O cara Era hack Fechando O cara Nada a ver O cara Derrubou O cara Derrubou Tudo Bora Calvito Bora Calvito Entra aí Calvito Vai entrar Calvito Beleza Calvito Ah não Viado Cara Dá azar Demais Você vê Nós procuremos O cara E nós achamos O cara Em cima Do balacobaco O cara Pô Matou Tomou tiro Das costas Morreu E depois Mataram Tudo Esse cara Aqui vai Entrar O cara Pega o mestre Bem facinho Pô Jogando de madrugada Fala tu Calvito Quem é que entrou Quem é que entra Marco Fimosa Fimosa Fala tu aí Marco Beleza Beleza Ei Marco Olha o tante Vermelho Olha Fala com o cara Fala com o Los Joc Cara Fala com o Los Joc Que cara E aí Cara Gemadão Fim Eu vou Eu vou Cucuringa 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 Me tecou Esperando Calvito Bora Calvito Tá doente Calvito Tá com hemorróida Calvito É o fake Da guild Dubaque 4x É fake É fake É só Três Aí é Quatro É só Três E não tem Esse A No final Não A line A line Do Bach Da NFA Joga com Três Joga com Três X E 4x Que quatro Mas é Três Mas é Xx Xx Xxx Ah, eu acho que não Eu acho que é só três Vou pra mil, vou cá Então, pra mil Na hora, Gogo E o Marco tá mutado aqui, ó Como é, Marco? Morreu, Gogo Ah, não Volta, volta, volta Mas como é que tem cara aí, doido? Ah, não, viado Eles estão na mil Eles estão na mil Esses xixis aí, ó Estão na mil Volta, não, mano Os caras estavam aí que eu vi, mano Tá doido, mano? Tem Pois tem um squad Pois tem dois squad na mil Tretando também E esse GLZ tá lá Tem cara aqui também Olha, ó Vixe, doido Calvo, viado Tá lagadão Os caras estão lá embaixo, mano Lá na Não é mal Não, mano Lá na garagem Esse GLZ, mano Tá lá na mil Mas se quiser pegar ele Ele tá lá na mil Mas não é não, mano Lá no Dubai que é só três, mano É não, mano É não, mano Não tem esse Mas não tem esse A no final, não, mano Tem não, mano Não deve ter A, não No final, não Tem cara que tá lá, mano Que sabe, eu foda-se Eu matei esses caras de doze Tô nem vendo Eles tão lá na mil, mano Tô indo Tô indo, viu, Marco Só com a dozinha de mão Não é só três, né, Calvito Ah, não É fake, doente Ema, usa o aloca aqui, viado Volta, volta, volta Ah, não, viado Morri Ah, fuga Deu de caro vidro Deu agora, hein É foda, mano O cara jogar sem kit Olha aí Se não é fake Olha aí É, você disse que não era fake não, viu Tu é burro, mano É, você disse que não era fake não, viu É, você disse que não era fake não, viu É, você disse que não era fake não, viu É, você disse que não era fake não, viu É, você disse que não era fake não, viu É, você disse que não era fake não, viu